Estamos aqui numa colónia de pinguins Macaroni. Estes pinguins estão agora a regressar após passar o inverno do mar. Chegaram agora, estão prontos para se reproduzirem. O que é interessante aqui em relação aos Macaroni é que há duas, três semanas esta colónia que alberga mais de 60 mil pinguins. Estava completamente deserta, não vimos Macaroni por lá de mim e em duas semanas nós temos mais de 40 mil a chegarem como se tivessem um relógio automático que lhes permite regressar à colónia e saber exatamente qual é a maior altura do ano para chegar. Vêm todos bastante fortes porque quando estão a reproduzir, precisam dessa energia para se reproduzirem. A grande maioria são machos porque os machos estão a ocupar os ninhos e a construir os ninhos antes de as fêmeas chegarem. Eles alimentam-se principalmente do decryl, o camarão do Antártico, mas há variações de ano para ano, mudaram um pouco da sua dieta e têm sido uma das espécies bastante estudadas em relação ao efeito das alterações climáticas que podem ter nas populações de pinguins. Os pinguins Macaroni são a espécie de pinguins mais abundante do mundo e é uma das espécies mais estudadas aqui na Antártico.